Nos reunimos no Santo Monte E eu sei que existem anjos ao redor Vamos louvar a Jesus Pois se faz presente neste santo e bom lugar Nos reunimos no Santo Monte E eu sei que existem anjos ao redor Vamos louvar a Jesus Pois se faz presente neste santo e bom lugar Pois se faz presente neste santo e bom lugar Amém 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 Amém